Foi pra marcação, esperto ali, pra fazer o corte Jonas, posse ainda do Jack, pisou, Henrique, Rafinha, bateu, fora! Boa chegada do Jack agora, Rafinha pisou, ele encara a marcação ali do Vitor, bola por dentro, no Henrique, marcação em cima, bateu! Gol do Jack! O Jack, Fernando, o camisa número 71, ele tenta... Com o Vitor, pro Gilvan, marcação em cima dele, do Hernani, sobrou, vence embora, olha o Dixon, bateu! Gol do Esporte Futuro! Gol do Jixon, camisa número 20, na transição rápida, 2, na marcação do Gilvan, aí ficou livre o espaço, ele encarou, cara a cara com o Deivão de bico de tempo. Olha, eu escantei, a lateral batida, a bola sobrou, na trave, a arbitragem marca uma falta. Ó, cobrança rápida do Gui Falcão, o desvio, a defesa do Deivão, autoriza a arbitragem, partiu! Gilvan, bateu! Gol do Esporte Futuro! Gilvan! Batendo o pênalti, o Deivão tentou adivinhar o lado, o Gilvan bateu na segurância, milómetros por hora, linda a finta do Kevin, pra pintar o golaço, mais uma, corta Gomes, a sobra Rafinha, explode na marcação! Lateral pro Jack, Rafinha na bola, rolou pro Henrique, bateu! Gol do Jack! Henrique! Tapa de novo no Hernani, marcação em cima dele do Leandro, levou pra linha de fundo o Hernani, bateu cruzado, Renato! O Gui Falcão, de novo, Samuel, Gui Falcão, Deivão! Espetacular! Saiu da bola o Kevin, bola pisada, Fernando, oh, no travessão! Que paulada do Fernando, Paulinho, como ela explode no travessão! Aqui a gente vai mandando aquele salve aqui na transmissão. Trabalha a equipe do Jack na quadra ofensiva. Cisco pra lá, bateu, cruzado, Renato! Ainda na primeira etapa. Olha, bola pro Feijão, bem demais, pode bater cruzado, oh, Deivão! Ele tá pedindo livre, hein? Bola pelo meio, Renato, defesaça, Fernando, a sobra, Renato, de novo! Todos os goleiros, olha a saída errada, Fernando, pode rolar, é só fazer, Renato! A sobra, bateu, Henrique, salva a defesa! Paulinho, japonês, no rolo, o compressor do Jack está parando num monstro chamado Renato! Marcação em cima dele, vem-se embora, o Kixeré, por baixo do capô, pode fazer inversão de jogo se quiser, não bate, bateu, Deivão! Marcação em cima dele, vem-se embora! Obrigado.